Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Não vamos me divertir, porque tudo é que eu vou dizer como é que é Lá não tem mole, nem pra ZRF, pra subir aqui no barra, não pode treme Não se foge pro reserva, se consiga nem pra sempre Eu não valho a vocês, para os amigos meus Mas morro do Veneu, também é terra de Deus Parabapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa O curso é meu de embate, fatos alemão a muito divertir O curso é meu, vou dizer como é que é Aqui não tem nome, tem prazeraria Pra subir aqui no lugar, que é um pouco